E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Guerra Civil 2, que é o novo evento caça-níquel da Marvel, que vai sair agora no meio do ano, pegando embalo no lançamento do filme Capitão América Guerra Civil. A edição número 0 ia ser lançada agora no Free Comic Book Day, que acontece todos os primeiros sábados de maio. Só que alguém lá no fórum 4chan teve acesso a essa revista e simplesmente vazou, botou lá todas as páginas e a gente pôde ler aí Guerra Civil 0 antes de todo mundo. Então se você não quiser tomar spoiler na cara, então sugiro que você deixe o vídeo agora. Mas sinceramente eu acho que não tem problema não, porque esse negócio primeiro vai ser lançado daqui a mais de ano pela Panini e segundo que é apenas a edição número 0, né? É apenas um previewzinho, ou seja, o evento mesmo que começa a partir do número 1, não é dele que eu tô falando aqui, é da edição número 0 que é apenas um epílogo, tá certo? Então como a gente pode ver aí nas imagens que foram distribuídas na internet e em alguns press releases, a grande polêmica dessa nova Guerra Civil é que existe alguém no planeta que é capaz de prever o futuro. Então tem alguns heróis que são a favor de prevenir e punir os crimes antes que eles sejam cometidos. E tem outros heróis que dizem que não, que o crime deve acontecer antes que a gente tome alguma providência. Isso me lembra bastante o plot de Minority Report, que eu acho que é com Tom Cruise, mas não tenho certeza, faz muito tempo que eu vi esse filme, mas a história, eu me lembro, é bastante parecida. Guerra Civil 2 é escrita pelo Brian Michael Bendis. Inclusive o Brian Michael Bendis foi no Twitter e disse que aquelas páginas que a gente viu no 4chan eram falsas, que ainda tava sendo letrerizado, mas eu li e me parece ser a edição definitiva, né? Eu acho difícil que alguém tenha criado aquilo dali só pra trollar a internet, né? Então eu acho que ele tentou desfazer a merda, dizer não, pode não ler não, que aquilo dali é tudo mentira, ainda tá terminando ainda, né? Acho que foi apenas uma forma do Brian Michael Bendis de despistar a gente, mas eu acredito que aquilo que foi publicado no 4chan é sim a edição número zero de Guerra Civil. Outro lance da Guerra Civil é que eles anunciavam que algum personagem importante ia morrer, e a gente descobre na edição número zero quem é esse personagem. Então o que acontece aí nessa edição número zero de Guerra Civil que vazou é que aparece um cara chamado Ulysses, que aparentemente é um inumano que é capaz de prever o futuro. Então tá lá os inumanos, tá a Capitã Marvel, o seu namoradinho, né? Que é o War Machine, que é o Máquina de Guerra, que é aquele negro cujo nome eu esqueci agora, e tá a She-Hulk também, a Mulher Hulk. Eles estão todos lá reunidos com esse cara, e de repente, do nada, o cara... Ah, ele vai aparecer! Teve uma previsão, né? Fez uma previsão que alguém, algum vilão ia aparecer em tal lugar. E esses heróis, esse grupo de heróis, vai nesse local, né? Ver se o que o cara previu tava correto, e ninguém mais, ninguém menos que o Thanos aparece nesse local. A Miss Marvel chega lá pro Thanos, né? Como se fosse um maloqueiro qualquer. Thanos, você está preso! Porra, como é que você prende o Thanos, né? Mas essa parte aí eu achei bem tosca, inclusive. E daí, os heróis, evidentemente, entram em combate com o Thanos, que tá na Terra à procura do Cubo, lá, do Cubo Cósmico, acho que chama. E ele parece meio surpreso, né? Como vocês sabiam que eu estava aqui? Né? E daí, eles entram em combate. A She-Hulk leva um míssil no peito, né? E aparentemente fica bem mal no hospital. E o War Machine, né? Quem diria, ele é explodido, literalmente, pelo Thanos. Então, a Miss Marvel, que é o seu par romântico, fica lá putaça, né? Porque vê o seu namorado morto, né? E é isso. São 13 páginas que mostram isso, né? O cara prevê no futuro, os caras indo ao encontro do Thanos, e o Thanos matando o War Machine. Então, essa é a edição número zero de Guerra Civil. E, à primeira vista, eu achei bem mais ou menos, viu? Porque, porra, esse lance de querer prender o Thanos, e essa semelhança com o plot já batido do cinema, eu acho que, não sei, não tô botando muita fé nesse novo evento da Marvel, não. Então, é isso. Me diz aí nos comentários o que é que você acha. Se você não gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Comics Bookshop, uma das melhores lojas de quadrinhos do Brasil. Se você tá precisando de algum número pra completar sua coleção, não hesite, vá logo no www.comics.com.br. E, se você não encontrar o que você tá procurando por lá, meu amigo, você não vai mais encontrar em lugar nenhum, porque a Comics tem o maior acervo de quadrinhos do Brasil. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Comiczão!